Hoje, mais uma segunda-feira, eu quero deixar aqui o meu bom dia aos ouvintes da Educadora, ao Carlos Gomid, ao Zé Roberto, ao Tiago e a você que nos acompanha aí pelo radinho ou nos vê o meu bom dia mais uma vez e que Deus abençoe a sua semana. Antes de nós orarmos, rogando as bênçãos do Senhor para a nossa semana, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração e essa palavra, ela se encontra no Salmo de número 27, mais precisamente no versículo de número 1, onde o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem queimerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Queridos, a nossa vida, ela é feita de muitas situações. Talvez essa semana você se encontre num momento em que você tenha medo. Olhando para esta palavra do salmista, e se de fato você é uma pessoa que conhece e confia no Deus, que o salmista também confia, abra o seu coração, fale com ele e com certeza Ele vai ajudar você, Ele vai caminhar com você, Ele vai ajudar você a levar a sua carga. Então, não tenha medo, busque no Senhor. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja resolver o problema, Deus estará, Deus está com você. Deus abençoe a sua semana, uma semana abençoada. Vamos orar, Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de mais uma semana que se inicia, pelo privilégio de podermos estar aqui e podermos falar com o Senhor, que de fato nós possamos confiar e ter a certeza nas nossas vidas de que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Por isso, nós não precisaremos temer quando vier sobre nós as lutas do nosso dia. Abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes, abençoa todos os que fazem parte desse programa. É a minha oração, é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.